Projeto de lei da Câmara nº 37, da Presidência da República, que altera o soldo e o escalonamento vertical dos militares das Forças Armadas, constantes da Lei nº 11.784, de 2008, a sobre a mesa pareceres favoráveis da CCJ e da CAI. Nós tivemos como relatores a senadora Anamélia e o senador Wellington Fagundes, respectivamente, os pareceres serão publicados na forma regimental. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Discussão do projeto em turno único. Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão e passamos a votação. As senadoras e senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria, vai à sanção.